E aí pessoal do canal da Ana, tudo bem com vocês? Eu me chamo Darlene de São Freitas e estou aqui no canal dela para desafiar ela a fazer uma macarronada de panela de pressão. O desafio é fácil, tá? Vamos lá se consegue. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou iniciando esse vlog agora para vocês aqui que eu vou estar fazendo um macarrão. É uma collab com o Darlison, ele me desafiou a fazer esse macarrão. E eu vou estar fazendo e vocês vão acompanhar tudo aqui. E quando acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal dele para estar acompanhando para ver o que ele fez lá do desafio que eu fiz para ele. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom gente? Gente, ele me desafiou a fazer o macarrão. Eu vou fazer esse macarrão, o espaguete. Eu não vou fazer ele tudo porque só tem duas pessoas aqui para comer esse macarrão. Então eu não vou fazer ele todo, vou fazer só a metade. Comprei essa massa para mim que está usando no macarrão. E comprei calabresa. Deixa eu pegar. E comprei bacon. Tudo picadinho. A minha água do macarrão já está fervendo e eu vou colocar o macarrão na panela agora. Aqui amor, já está fervendo a água. Aqui eu já comecei a fazer os ingredientes aqui do macarrão que eu vou estar fazendo. Aqui, amores, eu vou pôr fritar a calabresa e o beijo. Para poder estar fazendo... Para depois estar colocando o macarrão aqui dentro. Já comprei assim amor, picadinho ali no meu açougue. Vou acrescentar cebola e tomate, nem aqui. Olha o que vocês verem. Já tritei. Esse branquinho aqui no meio é peito de frango que eu coloquei também. Ela é calabresa, beijo e peito de frango. Eu vou arredar aqui um pouquinho. Para poder fritar a cebola e o fumar. Aí eu vou deixar fritar, amores, né? O macarrão já está quase ficando pronto, né? Já vou poder escorrer ele e já partir para finalizar. Olha como está ficando bonito, amores. Eu coloquei um pouquinho de chimichu e pimenta do reino. Aí eu coloquei. Agora eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Vou jogar um pouquinho de açafrão aqui. Só para dar uma cor. E eu gosto muito de açafrão na comida, amores. Amores, agora eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de massa de tomate. E depois eu já vou estar colocando o macarrão. Amores, eu coloquei todos o chachê da massa de tomate. Ó, já está pronto. Agora eu vou despejar o macarrão aqui. O macarrão já está aqui, ó. Já está pronto, já está cozidinho. Aí eu vou estar colocando o macarrão aqui. Agora eu vou mexer ele aqui, ó. Para misturar ele aqui. E volto e mostro para vocês. Amores, já ficou pronto o macarrão. Olha para vocês verem de pertinho. Ficou bem molhadinho. Olha aqui para vocês verem. Ele já está pronto, né? Agora é só comer. Já ficou pronto. Se vocês quiserem jogar uma cebolinha por cima do macarrão, vocês podem pôr o cheiro verde. Eu não vou pôr porque agora no momento eu estou sem. Mas o intuito era fazer o vídeo do macarrão. Esse macarrão é muito gostoso. Vocês podem pôr o que vocês quiserem nele. Pode pôr milho. Pode pôr pimentão. Eu sei sentir aí. Vocês podem pôr. Mas só com esses ingredientes que eu coloquei já está muito gostoso. Vamos. 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 Oi, amores, aqui o macarrão, já tá prontinho, prontinho esse macarrão e eu vou tá provando agora com vocês, tá muito gostoso, se vocês quiserem colocar um queijinho aqui por cima também pode, agora eu vou provar aqui com vocês, tá muito bom esse macarrão, deixa eu dar uma enroladinha aqui. Gente, ficou muito bom, ficou muito bem temperado, gente, esse foi o vídeo que eu fiz hoje, né, espero que vocês tenham gostado dessa receita e após acabar de assistir esse vídeo, vai lá no canal do Dalisson, assistiu o vídeo também dele, que ele vai tá fazendo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Beijo com Deus, tchau!